E lá vamos nós, novamente. Olha, ontem foi uma fazendinha aqui, foi um chicken. Que é uma galinha. Vou fechar isso aqui. Ah, mano, não rolou não, hein? Abre a garagem. Apertar G no trator. Apertar G no trator? Abre a garagem, vai. Abre a garagem. Apertar G no trator. Vai, go into tractor. É pra ir até o trator, é porque tá separado ali, ó. A taxa de... A taxa de... Qual que é? É o que tá lá fora. Tá bom, ele já tá aqui fora. Vai, gente. Eu fiz isso ontem, mas tudo bem. Eu fiz isso ontem. Eita, penga, calma aí. Pronto. Pronto, jogo. Perfeito, viu? Perfeito. Já comecei bem. Pra você conseguir empurrar esse negócio aqui no braço. Não dá. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Já causei um acidente aqui já. Vamos usar essa máquina aqui que faz sei lá o quê. Vamos dar um empurrãozinho. Agora eu empurro a máquina. Vou empurrar o trator. Empurrar o trator, pera aí. Vou empurrar o trator. E aí, galerinha nova. Sejam bem-vindos. Sou fazendeiro aqui por um breve momento. Já acabei de causar uma discord aqui. Vamos lá. Mano, nem se mexe. Lascou mesmo, viu? Pera aí. Eu consigo engatar com esse? Não, não consigo, né? Esse aqui não faz nada. Já sei. Ah, não vai rolar. Não vai rolar. Supertal X. X, ele... Olha lá. Olha o que eu fiz, gente. Acho que eu piorei, hein? Não tava tanto assim, não. Não tá... Meu Deus, jogo. Mano, ele deixa eu ir. Deixa eu piorar a situação, não deixa eu voltar. Ah, tá preso aqui. Hum, ó. Não vai sair, mano. Não vai sair. Eu vou ter que trocar de servidor. Gente, eu vou ter que sair e entrar em outro servidor. Desculpa aí, viu? Na verdade, eu vou entrar no mesmo. Pronto, voltei, galera. Voltei aqui. E aí, gente? Jogo. Tá saindo? Deixa eu ver se tá saindo. Tá saindo, tá saindo, tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Se vai sair, eu não sei. Mas tá saindo, ó. Olha lá. Bem pouquinho, mas tá saindo. Vamos esperar. Mano, tá acontecendo alguma coisa. Pera um pouquinho. Não tá mais, não. Ô, tá. Tá saindo sim, gente. Ó, bem pouquinho. Vamos esperar. Se eu tivesse feito isso antes, olha lá. Caraca, jogo. Parei. Saí do caminhão. Saí do caminhão. Mano, eu não consigo fazer nada. Pera aí. Tá de novo, vai. Eu vi que quando eu bati com esse aqui, nem mexeu. Então, vamos tentar estragar de novo aqui. Pera aí. Nossa, nem encosta, mano. Não faz nada. Calma, não é isso aqui. Oxi. Mudei a visão aqui do... Nossa, que a gente... Calma aí, gente. Calma aí. Deixa eu ver se... Ih, mano. Ele voltou um pouquinho, viu? Ixi. Vamos pra lá. Vamos encostar essa porcaria aqui. E eu vou tentar tirar o carro desse jeito. Vamos lá. Mano, eu não sei se ele tá saindo. Antes tá... Ah, agora tá. Tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo. Pera aí, gente. Calma. Não me empurra. Vocês não vão me colocar de volta aqui no caos. Gente, vocês estão me... Eu tô tentando sair. Aí vocês estão me empurrando pra dentro do negócio. Ó, eu tô olhando. Ele tá se movendo. Mas eu não sei se ele tá a ponto de sair. Tá vendo, ó? Saiu, saiu. Tá, pinga. Me deram uma paulada ali. Forçaram o mandarim. Caraca. Valeu aí pela... Ih, quase que eu fazia de novo. Gente, dá licencinha, coleguinha. Isso, obrigado. Forçaram o mandarim. Caraca, também. Olha o trator do bicho. O meu aqui é humilde, né? Aí. Pronto. Anexei aqui, ó. Olha lá. O jogo tá falando que eu tô ainda dentro do coisa. Vamos arar a terra. A terra. Vamos arar a terra. Tá funcionando, não? Tá sim. Ah, tá. Essa parte... Essa parte aqui, gente, é que eu fiz ontem. Tá vendo, ó? Essa parte que tá sem isso aqui. Tá vendo, ó? Ô, gente. Deixa eu trabalhar aqui. Caramba. Fiz ao contrário do negócio, hein? Vai, vai. Na diagonal. Pronto. Essa outra parte que tá toda lisa. Quer dizer, tá meio enrugada aqui. Eu fiz ontem. E choveu no final. Entendeu? Então eu não sei agora o que eu tenho que fazer. Certo. Já fiz isso aqui tudo, certo? Agora, qual que é o próximo passo? Vocês que jogam isso aqui. Aqui. Será que eu tenho que pegar esse outro caminhãozinho aqui? Vamos ver. Abrir. Vamos pegar agora um pouquinho. Deixa eu ficar pra cá. Caramba, vamos lá. Meu Deus. Olha a distância que eu deixei o negócio. Vamos desanexar esse negócio aqui. Eu acho que ele preparou a terra, né? X pra desanexar. Ah, então é o outro. É o outro? Exatamente. Agora é aquele ali. Vamos lá. Vamos anexar aqui o... Nem sei se fala o que é isso aí. Se anexar aqui fala, gente. É porque ele vai conectar aqui. Aperta o X e... Conectou. Certo. Agora a gente vai fazer isso com toda... Toda a área. É isso mesmo? Vamos ver. Certo. É isso? É isso? Ou eu fiz ao contrário? É isso que eu fiz? É o outro caminhão? Era o outro caminhão? Eu fiz errado? Calma aí, gente. Estraguei tudo, eu acho. Eu acho que eu fiz errado. Era o outro caminhão? Eu sempre soube. Ah, era pra pegar aquele negócio ali, ó. Isso aqui? Mas isso aqui vai anexar onde? Isso aqui é anexar com um caminhão? E agora? Eu coloco isso aqui? Agora eu pego esse daqui. Mas como é que eu pego esse? Como é que eu pego? Eita, penga. Respawn coisas. Não. Calma aí. Calma aí. Pera aí. É de trator também? É que tá meio estranho aqui. Mas tudo bem. Vamos lá pegar então. Pera um pouquinho. Dá licença, gente. Eu vou lá pegar o trator. Difícil, viu? Primeiro você tem que entender a máquina. Onde eu deixei também o negócio? Deixa eu levar mais pra perto, vai, gente. Ah, se bem que tem uma opção de respawn ali que já ajuda. Pera aí. Isso aí, isso aí. Isso aí. É isso mesmo? Isso aqui vai ali, gente? Isso aqui vai ali? Ah, tá mostrando ali o desenho. É porque é estranho. Não tem anexador aqui, ó. X. Ah, mano. Ô, jogo. Você tem que ser um pouco mais específico. Mas tudo bem. Tá escrito ali em cima. Eita. Agora, agora sim eu vou estar plantando aqui, mano. Vamos lá. Vou apertar a letra V pra mudar aqui minha visão. E agora vamos? Ah, moé. Foi? Vou apertar o V de novo que eu não tô vendo nada. Ah, agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Vou ganhar um dinheiro aqui com essa fazenda. Vamos dar um drift aqui. Tá pegando. Ô, tá nascendo, mano. Caraca. Tá nascendo, mano. Tá nascendo, tá nascendo. Mano. Tá me tirando. Agora eu já sei a sequência. Tá precisando de alguma coisa ali, ó. Nossa, tem até que passar a máquina pra jogar inseticida aqui, velho. Os agrotóxico. Os agrotóxico. Eu acho que eu tenho que jogar aqui. Beleza. Eu já plantei em tudo. Nossa. Desculpa aí. Quebeu o negócio. E agora? Eu já posso... O que é aquele negócio aqui em cima? Piscando. Ah, não. Tem que comprar coisa? Não, 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 não. Nossa. Não tem coisa mais satisfatória. Olha, ver a sua plantação aqui de trigo. Mano, isso é sensacional. E esse negócio aqui em cima? Ah, tá. Ah, tá. Não quero. Isso aqui é agrotóxico? Ah, mano. Pelo amor de Deus. Eu não vou comprar isso, não. Isso é sensacional, mano. Fazendeiro. Fazendeiro nato. O próximo passo é passar com aquela máquina ali. Eu acho que é ela que faz a colheita. Então, tenho que esperar ali agora. Esperar ali. Nascer em tudo. Acho que já nasceu tudo já. Tudo já. Foi? Foi, moleque. Aí, ó. E aí, João Gamer. Salve. Salve, galera que tá chegando na live aí. Desculpa não estar dando atenção hoje. É porque eu tô num jogo diferente aqui. Preciso de um pouquinho... Ô, maninho. Dá licença aí. Obrigado. Já nasceu tudo já, né? Agora é hora de colher. Ah, caraca, velho. Isso aqui é sensacional. Vamos dar um drifting. Opa. Eu já vi que as máquinas engancham uma na outra. Então é melhor tomar conta. Vamos lá. Ó, ficou uma parte pra trás ali. Acho que tem que prestar atenção na curva da máquina. Nossa, ficou de noite aí, mano. Aqui é trabalhador, filho. Não tem hora, não. Não tem hora, não, filho. Aqui é assim que a gente conquista nossos objetivos, ó. Vai, vai, vai. Agora vamos fazer um drifting. E depois eu tenho que vender isso aqui, mano. Tem que colocar lá no outro caminhãozinho ali. Show de bola. Agora eu já sei o procedimento. Eu acho. Só que eu vou plantar outra coisa. Certo. Então agora eu vou despejar isso aqui lá na outra máquina. Apertando a letra R. Ó. Cê liguinha, letra R, ó. Diga aqui. Letra R. Ha, moleque. Beleza. Agora eu vou... Deixa aqui mesmo. Deixa aqui mesmo. Vou pegar o tratorzinho e vou engatar ali e já era. Ricardo Araújo. E aí, mano? Um retorno de Jedi. Sem problemas. Eita, bicho. Quase que eu já causo outro acidente ali. Vamos lá, ó. Vou me engatar aqui pra poder levar. Ah, mas eu tenho que tirar isso aqui, né? Eu tô com um negócio aqui ainda. Pera aí um pouquinho. Deixa eu guardar isso aqui lá dentro. Pera aí, gente. Pera aí. X. Deixei lá. Mano, eu tô ficando muito bom, hein? Graças à ajuda de vocês. Porque senão... Porque senão... Seria mais um jogo de Outer F4. Agora eu vou vender isso aqui. Ué? Olha ali. Vocês não estão cuidando da fazenda de vocês, não? Olha o tanto de fazenda produzindo. Os caras não estão... Não estão coisando ali, ó. Não estão colhendo. Ó, agora a gente passa aqui nessa balança. Eu acho que é balança. Sei lá. Hã? 150? Caraca, os caras tão me tirando, hein? Agora eu vou aqui na loja. Estacionei mais ou menos, vai. Vou aqui na loja, gente. E compro alguma coisa. Eu tinha comprado trigo. Agora eu vou comprar o quê? Acho que cada um tem um valor, né? Vamos comprar esse aqui que é milho. Vamos comprar um milho, vai. Show! Show. Aperta... Eita, penga. Foi mal aí. Aperta F. Troca ideia. Caramba, 250? 250? Eu não consigo comprar, gente. Eu não consigo comprar. Tenho que fazer de novo com a... Tenho que fazer de novo. Tá. Letra E. Como é que cancela? E agora? Eu tenho que pegar... Ah, eu tenho que pegar e devolver, né? Ixi, mano. Pera aí. Tá. Deixa eu devolver aqui. Nem era aqui. Ó o bagunçando na loja do moço aqui. Moço, foi mal. Tá. Eu tô aprendendo ainda. Vocês sabem que eu já trabalhei em mercado, né? Não tem coisa pior do que as pessoas que vêm no mercado e bagunçam e não colocam no lugar. Mano, eu ficava bravo, hein? Mas é o seguinte. Vamos lá. Foi mal aí. Vamos comprar mais uma. Pronto. Gastei todo o meu dinheiro. Agora. Ah. Agora tem que... Gente, eu ainda tenho que pegar aqui e levar. Agora eu não sei qual que é o meu, mas... Pera aí. É a letra F? Não. Clico. Clico. Isso aqui. Certo. Mano, eu sou muito fazendeiro, cara. Agora eu vou achar o meu caminhão agora. Esse aqui. Vou colocar aqui dentro. Caraca. Tô ficando craque no negócio, velho. Obrigado, Joãozinho. Como é que é o seu nome? Story... Ah, tá. O cara da loja. Então, o cara da loja. Valeu, o cara da loja. Quebrado. Aê, filho. Aê, voltar pra casa. A família vai ficar feliz. Se eu conseguir vender e ainda comprar mais pra poder investir na fazenda. Agora vamos voltar lá. O negócio é eu achar a minha fazenda agora. Vamos lá. O procedimento é o mesmo. É o mesmo. Então eu vou deixar a carroça aqui. Vamos descer. Vamos pegar aqui um paranói desse. Eu clico. Clico. E agora eu vou deixar aqui na maquininha. Eu só não sei se dá pra poder... Ficou? Foi, gente? E agora? Não, pera aí. Foi? Eu não sei. Não lembro mais como é que faz. Ah, tá. Pera aí. Tá aqui pra respawnar todas as coisas que eu bagunçava. Ah, gente. Olha só, gente. Aquele caos todo lá na... Eita, eu fiz alguma coisa, hein? Fiz alguma coisa. Ó. Reorganizar a garagem. Já coloquei aqui, tá? Era só apertar a letra R? Não. Letra... Sei lá aquela letra que eu apertei. Ele respawnava o caminhão. Mas agora já foi. Bom. Tá ali a maquininha. Agora eu tenho que fazer todo o procedimento aqui. Que é passar aquele. Passar esse. E depois... Voltar no caminho aqui. Então vamos lá, gente. O último, hein? O último, hein? Opa. Vou soltar aqui. Tomara que ninguém roube minhas coisas ali. Então eu tenho que passar este daqui primeiro. Vamos lá. Anexar. É a última, tá, gente? Eu já troco de jogo. Calma. Deixa eu só continuar aqui minha fazenda. Vamos lá. Direitinho. Certinho. Lá, perfeito. Eita, penga. Desculpa. Ixi. 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 Pera aí. Também, né, gente? Olha a bagunça que eu tô fazendo. Tá. É a última aqui. Calma. Calma. Rêêêê. Aqui, ó. Agora vamos fazer um drift. Ah, tem que fazer mais uma. Fazer mais uma volta ali. Aí eu passo este daqui. E a... Bati de novo o negócio. Mano, ei. Caramba. Tá. Saiu. 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 Certo. Aí eu deixo isso aqui. Passo esse. Calma aí, gente. Eu já vou finalizar aqui. Calma aí. Calma aí. Anexo esse. Este vai fazer um outro tratamento aqui na terra. Caramba. Tem que passar seis vezes, mano? Cinco vezes? Deve ter um caminhão que passa já duas linhas dessa, né? Aí depois desse daqui eu vou lá e pego o caminhão e... Esse tratorzinho, na verdade. Não é um caminhão, não. Um tratorzinho. E faço a plantação novamente. E aí fica show aqui, mano. Aquele joguinho de farminha. De farminha. Aquele joguinho de farmar que é bem gostosinho de jogar. Então é esse aqui. Vamos deixar essa carroça aqui. Vamos manobrar. Vamos manobrar. Vamos manobrar. Aí aqui. Atache. Show de bola. Agora vamos lá plantar. Vai, vai. Por favor, disse que tá dando certo. Aê, mano. Pronto. Eu sou faixa preta aqui. Já fazendeiro nato. Da última vez que eu joguei isso aqui foi quase um alt F4. Mas vamos aqui farmando. Será que dá pra escolher a cor do caminhão ou coisa do tipo? Agora eu tô até rápido aqui. Tô até rápido, filho. Very rápido. Pronto. Última carreirinha aqui. E acabou-se aqui a plantação de trigo. Mais uma plantação de trigo. Show de bola, galera. Show de bola. Agora deixa eu arrumar aqui as ferramentas. Ixi, atropei um tubarão. Agora eu vou usar uma ferramenta aqui que é... Deixa eu ver se ele funciona aqui dentro do... Peraí. Guardar o caminhão. Pronto. Reorganizar a garagem. Ah, mano. Legal, ó. T. Letra T. Ele vai respawnar. Respawn, respawn, respawn. Pronto. Tá tudo... Quer dizer, certinho, certinho não tá. Mas tá tudo aqui. Então agora... Fechar. Fechar. Eu me tranquei lá dentro. Peraí. Peraí, jogo. Peraí. Pronto. Beleza. Então é isso aí. Ué. Ficou aqui fora. Arroba, arroba. Sou rico, compro outro. Então é isso aí, galera. Mais uma partida aqui de... De... Farm Simulator. Na verdade é Farm and Friends. Bem legalzinho o jogo. Eu tava sem paciência ontem, mas hoje tá legalzinho. É isso aí. Ah, não cabe tudo lá. É isso aí. Então eu devia ter deixado os caminhos... Ah. É. Vou colocar aqui na parte do lado aqui, né. Ficar bem organizado. Mas agora já foi. Valeu, gente.